Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que eu amo e eu sei que vocês também gostam bastante. Nós vamos falar sobre planejamento. Hoje, eu vou rever as minhas metas trimestrais com vocês e esboçar um planejamento para o segundo trimestre. Então, se você gosta desse assunto e também de livros, vida cristã, de vlogs, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e bora lá falar de planejamento. Eu gosto muito desse assunto. Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre planejamento e eu gosto muito, especialmente, do tipo de planejamento que a gente vai fazer aqui, que é o planejamento trimestral, porque, apesar de que a gente sempre faz aquelas metas anuais, é bom quebrar essas metas maiores em metas menores. É bom separar essa grande fatia de tempo, que é um ano, em espaços menores, onde a gente pode alocar essas metas. Então, se eu quero fazer exercício regularmente, se eu quero emagrecer, se eu quero ler 30 livros, o que eu preciso fazer com essa meta grande nos meus dias? Então, a gente vai quebrando uma meta anual, numa meta trimestral, numa meta mensal, semanal e diária, porque nós não queremos só alcançar um objetivo. A gente quer viver de determinada maneira, que a gente julga melhor e mais sábia para a nossa vida. Então, planejar bem o nosso tempo vai nos ajudar a fazer isso. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese, a gente tem uma série inteira aqui no canal, só sobre o livro Redimindo o Seu Tempo. Lá eu falo sobre produtividade numa perspectiva cristã, baseada no livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor, que olha muito para a vida de Jesus. Se você não costuma fazer um planejamento trimestral, eu te convido a pegar papel e caneta, você pode pegar a sua agenda também, o seu planner. Te recomendo que você assista esse vídeo escrevendo, parando para pensar um pouquinho na sua vida e, se possível, que você faça esse planejamento junto comigo aqui no decorrer do vídeo. No começo pode parecer estranho, mecânico, esquisito fazer esse tipo de planejamento, mas vocês vão ver que essa ferramenta pode ser uma bênção na vida de vocês. O planner que eu estou usando esse ano, inclusive me perguntaram se eu troquei de planner, né? Troquei sim, porque eu ganhei esse planner aqui da Purpose Paper e ele é datado, e o planner que eu estava usando é não datado, então eu resolvi guardar o não datado, porque eu posso usar em qualquer outro ano, mas esse aqui só serve para esse ano. Então, aqui nesse planner já tem uma página de reflexões trimestrais, mas eu preparei um roteiro para você fazer a revisão do seu primeiro trimestre e fazer também esboçar um planejamento para o segundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você fez alguma meta anual, é olhar para as suas metas e ver se você cumpriu alguma delas ou se você se colocou no caminho ali de alguma dessas metas. Por exemplo, se você colocou como meta começar a fazer atividade física, é uma coisa que você só vai conseguir medir no final do ano, né? Porque se você só for um mês ou só for dois meses, você não conseguiu ser constante nessa meta de fazer atividade física. Mas se você se matriculou na academia, se matriculou numa natação, num pilates, começou a fazer caminhada diária, você já está no caminho dessa meta. Então, pega aí a sua listinha de resoluções de ano novo, se você fez um planejamento trimestral, pega a sua listinha de metas trimestrais e vamos rever essas metas. Afinal, a gente não pode fazer a meta e deixar lá na gaveta. A gente vai olhar primeiro para as coisas boas. Quais foram as metas que você alcançou ou aquelas que você está ali no caminho, como eu citei o exemplo do exercício físico? Quais foram os pontos fortes dos seus primeiros três meses de 2023? Parecia uma coisa meio coach nessa fala, mas é isso, o que foi que você alcançou? Eu vou dar aqui exemplos de como eu fiz, né? Eu tenho aqui as minhas metas, tanto as metas anuais como as metas para o primeiro trimestre. Então, teve algumas coisas que eu consegui alcançar. Eu coloquei aqui, por exemplo, algumas metas relacionadas à gestação, que era trocar de médica. Gente, achar um médico bom, né, que tem agenda, é muito complicado. Então, trocar de médica. Coloquei aqui esboçar uma lista de enxoval e eu fiz isso. E agora eu estou focando mesmo em comprar essas coisas do enxoval. Coloquei aqui fazer uma limpa no guarda-roupa, que é algo que eu sempre faço. Faz parte da minha rotina, só que eu estava precisando fazer isso, né? Parar com calma e fazer isso. Então, eu também consegui fazer isso, fazer essa limpa. Coloquei aqui começar a academia, que era uma meta que fazia uns três anos que eu estava para começar, né? E deu certo. Eu comecei a academia em fevereiro. Então, foi algo que aconteceu ainda no primeiro trimestre. Eu estou muito feliz. Não estou indo com a constância que eu queria, cinco vezes por semana. Mas estou indo ali pelo menos três vezes e tem sido excelente, especialmente nessa fase da gestação. Coloquei aqui uma meta bem específica para casa, porque uma das minhas metas anuais era me aprimorar, né? Continuar cuidando bem da minha casa. Aí eu coloquei aqui uma meta que tem a ver com um método chamado Fly Lady. E esse método, eu não sei se o original tem essa regra, mas eu fiz o curso da Pamela Arumar, que é maravilhosa. E lá nesse curso, que é um curso de organização do lar, né? Da casa. É um curso bem de organização mesmo, de gerenciamento da casa. Ela fala muito de quatro janelas, que a gente precisa cuidar todo dia, né? Que é eu mesma me arrumar todos os dias. Arrumar a cama assim que acordar. Manter a pia sempre limpa. Tipo, ir dormir com a pia limpa e sempre deixar a louça ali em dia. E roupa. Cuidar sempre da roupa. Botar roupa para lavar com frequência e tal. Então são quatro janelas que eu queria perseverar aí no primeiro trimestre, porque coincidiu com os primeiros meses de gravidez. Então eu estava bem capengando nessas coisas que são básicas. Então como eu não poderia, né? A minha meta era me aprimorar no cuidado da casa. Manter a casa sempre em ordem. Como muita coisa eu não consegui fazer por causa da gravidez, por causa da indisposição do primeiro trimestre, eu queria pelo menos conseguir fazer essas quatro coisas todo dia, que já é bastante coisa. Então essas eram as minhas metas que eu trouxe das minhas metas anuais para as trimestrais e que eu consegui executar. Então para aí um pouquinho, pausa o vídeo, pensa no que foi que você realizou até agora. É sempre bom a gente fazer esse tipo de exercício, porque a gente não fica só se cobrando pelo aquilo que a gente ainda não fez. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, né? Se alguma meta não foi alcançada, por quais motivos elas não foram alcançadas? Por que eu coloco aqui a motivação? Porque muitas vezes a meta mudou. Muitas vezes aquilo não faz mais sentido para você de maneira nenhuma. Se aquilo não faz mais parte do estilo de vida que você quer ter, ou de repente das suas decisões familiares, vocês precisaram adiar alguma coisa para bem depois, então aquilo você não cumpriu, não por falta de diligência, e sim porque as coisas mudaram. O nosso planejamento precisa ser flexível. O planejamento é um servo e não um senhor. Nós não somos senhores da nossa vida. Nós não temos o controle de tudo. A gente planeja as coisas bem para poder executar essas coisas da melhor maneira possível, para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Mas nós não temos o controle de tudo. Então, quando as coisas mudam, a gente precisa ajustar a rota, né? E não se desesperar porque, ah, eu não vou mais poder viajar para a Disney esse ano porque eu vou ter um filho, né? Estou usando aqui um exemplo, eu não ia para a Disney. Eu não estava nos meus planos fazendo nenhuma grande viagem. Mas, tipo assim, se eu tivesse uma viagem muito grande para fora e, ah, engravidei, agora eu vou ter que recalcular a rota. Será que isso vai dar certo? Então, você vai ajustando de acordo com as coisas que forem surgindo e de acordo com aquilo que Deus vai colocando aí nas suas mãos. Então, pense se o motivo foi esse. Mas aí você precisa ver também se essas coisas não foram alcançadas por falta de diligência, por falta de organização, de disciplina, de planejamento. E aí você vai precisar ajustar a rota para manter aquilo na sua vida, traçar uma estratégia para conseguir concretizar aquilo no segundo trimestre. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que eu não fiz por pura falta de diligência, por não priorizar as coisas que precisavam ser priorizadas. Duas metas muito simples que eu não consegui concluir foram a primeira, fazer um calendário semanal de oração. A gente até começou a fazer aqui, só que eu ia escrever numa lousa. Aí eu comprei a lousa pequena demais e não coube tudo. E acabou que depois eu não comprei uma maior, não escrevi em algum lugar, né? Era para eu ter pegado uma folha de papel e colado na geladeira. Então, a gente estava com esse plano de fazer um calendário semanal de oração, de todos os dias ter ali um motivo específico para orar, além dos motivos do dia, né? Mas a gente estava com essa meta e passaram-se três meses e eu não fiz o calendário semanal de oração. Essa era uma meta minha desde o ano passado. Para você ver, sentar, pegar uma folha de papel e escrever e eu não fiz. Então, foi pura falta de diligência, não priorizar as coisas que são mais importantes, né? Então, eu coloquei aqui que eu preciso fazer isso agora no próximo trimestre. E uma outra coisa foi uma lista de preparativos para o inverno. Ano passado foi o meu primeiro inverno aqui em Caxias do Sul e as coisas foram feitas meio aos trancos e barrancos, sabe? E aí, esse ano, a gente queria se preparar melhor para o inverno. A lista era uma meta minha. Eu não fiz essa lista. E eu queria ter feito com bastante antecedência ainda no verão. A gente entrou no outono agora. Queria ter feito ainda no verão para a gente ir se preparando aos poucos, né? Porque tem coisas, tipo assim, roupa que você precisa comprar. São coisas caras. E aí, a gente tem que ir se preparando aos poucos. Mas, graças a Deus, meu marido é bem mais cuidadoso. Foi bem mais cuidadoso nisso. E ele já começou a fazer algumas modificações aqui em casa. Já começou a estocar algumas coisas aqui que a gente vai precisar. Então, não fiz a lista, mas ele já começou. Mas, ainda assim, eu quero focar nessa lista antes do inverno começar para a gente passar a menor quantidade de perrengue possível até que a gente vai ter um bebezinho no auge do frio. Uma outra coisa que eu não consegui fazer foi adiantar o meu trabalho. organizar o meu trabalho. Isso teve um pouquinho de falta de diligência com circunstâncias da vida, no caso, o primeiro trimestre de gravidez. E muitas das nossas metas, abrindo um parêntese aqui, muitas das nossas metas não vão ser alcançadas por uma mescla dessas coisas mesmo. Às vezes é por alguma limitação que a gente tem na nossa vida, mas sempre também tem a preguiça ali, né? A falta de amor, de diligência. Então, a gente tem que policiar o nosso coração para ver onde a circunstância da vida e a gente tem que aceitar as nossas limitações e onde é preguiça e falta de diligência. E aí, essa meta era de adiantar o meu trabalho. Eu trabalho produzindo conteúdo para as redes sociais de clientes, né? Eu também estou aqui na internet fazendo isso para mim, né? Pessoalmente. Mas eu faço isso para outras pessoas. E eu queria adiantar muito conteúdo. A maior quantidade de conteúdo que eu conseguisse porque eu preciso fazer esse trabalho até o Timóteo nascer. porque eu não tenho... Como eu sou autônoma, eu não vou ter licença maternidade. O que eu preciso fazer é adiantar todo o trabalho para eu ter uma licença maternidade. Licença sem maternidade, né? Porque eu vou ter que trabalhar antes. E eu já queria ter começado a fazer isso. E foi uma coisa que foi feita meio aos trancos e barrancos também, né? Nada foi prejudicado. Não deixei de fazer nada. Mas eu não fiz da maneira como eu gostaria. E nessa questão profissional também, apesar de que o canal não é uma fonte de renda para mim, mas os vídeos do canal, vocês viram, deram uma caída. Eu estava postando duas vezes por semana e estava saindo uma vez por semana. Tinha semana que não saía. Então foi um ponto fraco também. Foi essa mistura de falta de diligência com as complicações ali, as minhas circunstâncias no comecinho da gravidez. E é algo que eu quero focar para o segundo trimestre. E aí, pensando naquilo que você não conseguiu fazer, eu coloquei aqui mais uma etapa do nosso planejamento. Se alguma meta não foi alcançada por falta de diligência ou de disciplina, como eu posso traçar uma estratégia para alcançar essa meta no próximo trimestre? Então eu preciso de uma estratégia, porque se aquilo eu não conseguir fazer, eu quero já começar o próximo trimestre focando naquilo. Aí a questão das duas listas, né? Da lista de oração, do calendário semanal de oração e da lista de preparativos para o inverno, qual vai ser a minha estratégia? Fazer logo. Então eu já vou colocar nas minhas atividades da semana que vem. Fazer isso, que é para eu já cumprir essa meta. Porque são coisas muito simples que eu consigo fazer muito rápido. Então a minha estratégia vai ser fazer semana que vem, já colocar na minha lista. E a outra questão é a organização no trabalho. Eu quero adiantar coisas. É isso que eu estou precisando fazer no momento. Eu vou separar um dia, que era algo que eu gostaria de ter feito. Vou separar um dia para ir para algum lugar, de repente um café, algum lugar aqui na minha cidade, e adiantar coisas de trabalho. Eu não vou fazer outra coisa. Eu vou sentar com o meu computador e vou adiantar coisas de trabalho. Eu já comecei adiantando as coisas que eu preciso de outras pessoas que trabalham comigo. Já peguei tudo isso e eu quero adiantar. Eu vou fazer uma força-tarefa. Essa vai ser a minha estratégia. Sair de casa para fazer uma força-tarefa para adiantar esse trabalho. E aqui eu estou usando exemplos da minha vida. Mas para e pensa também em estratégias para você conseguir alcançar, fazer aquilo que ficou meio pendente, meu capenga aí no primeiro trimestre. E, gente, não se preocupem se isso levar tempo para você pensar. Eu faço esse tipo de planejamento há algum tempo. Então, para mim, é até mais simples eu saber, eu identificar o que eu preciso fazer. Mas separe um tempo para quebrar um pouquinho a cabeça e pensar em estratégias. A gente traça estratégia para tanta coisa na vida. E por que a gente não pode traçar estratégias para sermos diligentes com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, pare um pouquinho. Se você puder fazer isso num lugar tranquilo, planeje bem o seu segundo trimestre para que você possa fazer da melhor forma aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu coloquei aqui também um tópico que é principais acontecimentos do primeiro trimestre. Para você relembrar mesmo o que foi que aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, o que Deus fez na sua vida. É sempre bom contar as bênçãos. Tem uma música que diz Então, separe um momento também para contar as bênçãos, para escrever o que Deus fez na sua vida nesse primeiro trimestre. Isso sempre nos dá um gás e enche o nosso coração de gratidão a Deus. É engraçado que esses vídeos de planejamento transitam ali entre o crente e o coach, mas esquece a parte do coach aqui. Nós estamos realmente tentando fazer as coisas da melhor forma para a glória de Deus. E aí, gente, até agora nós fizemos uma revisão e mais ou menos algumas estratégias para o segundo trimestre. Agora nós vamos, de fato, fazer um planejamento para o segundo trimestre. E a primeira coisa que eu quero que você faça é que você pegue as suas metas anuais, aquilo ali que faz sentido para a sua vida, que você esboçou como meta e pensa Quais das minhas metas anuais eu posso colocar no meu segundo trimestre? De novo, ou uma meta mesmo que vai se concretizar ou se colocar no caminho para aquela meta acontecer. Então, para um pouquinho e pensa Quais metas anuais você pode incluir no seu segundo trimestre? Então, por exemplo, uma das minhas metas anuais era me preparar para a chegada do bebê. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos enxoval, parto, sono, amamentação, etc. Então, eu vou quebrar essa minha meta em algumas outras metas que eu posso fazer nesse trimestre. Eu coloquei aqui finalizar o enxoval que é uma coisa que a gente já está engatinhando já fiz minhas listas de enxoval já temos algumas coisas. Então, nesse segundo trimestre eu quero finalizar o enxoval aí eu quero começar também a me preparar para o parto. Estou fazendo exercício isso é bom já para o parto mas eu quero estudar sobre parto e também procurar uma profissional uma enfermeira obstétrica que talvez me acompanhe no dia do parto. A gente ainda não sabe porque essas coisas demandam dinheiro e a gente acha que uma boa escolha vai ser uma enfermeira obstétrica caso a gente possa pagar. Então, eu quero procurar uma enfermeira obstétrica e também quero começar bem lentamente nesse segundo trimestre do ano não é da gravidez a estudar sobre amamentação bem lentamente mesmo porque eu quero estudar sobre amamentação um pouquinho mais no final da gravidez. E aí eu coloquei algumas outras metas que é estabelecer um horário para checar as redes sociais uma das minhas metas do ano é vencer as distrações eliminar o máximo possível das distrações da minha vida uma das coisas que mais me distraem são as redes sociais então eu vou colocar aqui algo que eu vou lá e faço algo concreto então eu quero estabelecer um horário de manhã e no final da tarde um horário de manhã um de tarde e um de noite para checar as redes sociais eu não vou ficar zanzando no Instagram todo momento livre que eu tiver eu já vou saber que eu vou ter um momento para sentar ali olhar o Instagram responder direct responder comentário da mesma forma com o YouTube e com outras redes então eu quero tomar essa atitude prática para poder eliminar as distrações aí tem umas outras metas aqui mais de casa organizar lavanderia aqui de casa tem algumas outras coisas que a gente quer fazer então eu comecei a esboçar essas minhas metas tem várias aqui não vou compartilhar todas porque o vídeo já está ficando grande mas nesse momento você pode pensar como eu posso quebrar as minhas metas anuais em metas para esse segundo trimestre coisas que façam sentido aí para a sua vida essa parte você vai fazer baseado no planejamento que você fez lá no começo do ano se você ainda não estabeleceu metas você pode usar esse momento aqui para fazer isso também aí um próximo tópico que eu coloquei foi alguma demanda não prevista no planejamento anual surgiu né então alguma coisa que é requerida de você agora aconteceu e você precisa e obviamente porque você não sabia o que ia acontecer você não planejou isso você não colocou isso como meta no começo do ano e como essa demanda surgiu como é que você pode incluí-la no seu planejamento do segundo trimestre então a gente planeja mas a gente considera que é Deus que nos guia as coisas acontecem e que estão debaixo do controle dele e não do nosso então a gente faz esses ajustes então se alguma demanda nova surgiu inclui ela aqui né faz os ajustes necessários ajusta a rota para você continuar seguindo eu vejo que muita gente não gosta de planejar porque pensa eu não sei nem o que vai acontecer certo você se prepara para o dia bom e para o dia mal né e você pede a ajuda de Deus para ajustar a rota a cada momento e aí agora que você já tem metas para o segundo trimestre você pode também esboçar algumas estratégias para cumprir essas metas então se você colocou como meta se exercitar como é que você pode traçar uma estratégia ligar para a academia para ver uma academia boa que você se encaixe no seu horário que você consiga ir da sua casa que se encaixe na sua rotina ou então você colocou como meta aprender inglês para o ano né como é que você pode fazer isso no trimestre marcando aula com meu marido né mandando mensagem para ele meu marido é professor de inglês enfim mas vendo fazendo um calendário de estudos para estudar pelo YouTube então você vai esboçar uma estratégia para que isso faça parte dos seus dias né porque a gente vive nos dias não é no ano não é no trimestre essas são ferramentas que nos ajudam a viver melhor os dias então como é que eu posso esboçar uma estratégia onde essa meta terá um tempo e um espaço na minha rotina no meu dia então gente essa é a maneira como eu faço o meu planejamento eu já separei aqui as minhas metas já estou super animada eu amo esse clima de renovação em que a gente pode fazer uma revisão olhar para frente fazer novos planos colocar tudo isso diante da presença de Deus pedir que Deus nos ajude e nos direcione então separa esse momento para fazer uma oração também para pedir que Deus te ajude e que Deus guie os seus passos nesse novo trimestre eu espero que esse vídeo tenha te ajudado tem muito conteúdo sobre produtividade aqui no canal você pode dar uma pesquisada eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado planejamento é algo fundamental na minha vida e eu acredito que pode ser uma bênção na sua vida também não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa se organizar ou que você sabe que gosta muito desse tema planejamento até o próximo vídeo Deus abençoe você e aí Legenda Adriana Zanotto